E aí, como é que nós estamos? Tudo bem? Ei, bando desocupado, não é segunda-feira aqui. Tudo bem? Que povo bonito do caralho, mano. Tem uns três ou quatro que é feio aqui. Quem trouxe essa véia aqui? Vem sozinha, véia. Você vem sozinha, véia. Você achou que era o quê? Uma missa isso aqui? Não? Ah, eu sou o pastor? Deus abençoe você, véia. Eu gosto de véia, sim, eu gosto de véia. Aposentada, véia? Tá de férias, mas não é aposentada? Então não lhe comerei. Eu gosto de aposentada. Eu gosto de comer essas véias. Já comeu uma véia, menino? Tu já comeu uma véia dessas assim? Não? Você não sabe o que você tá perdendo. Depois de transar, ela faz mingau, essa véia. Boquete sem dente. Mesma coisa se você pegar uma goiaba e passar na cabeça da pique. É incrível. Brincadeira. Deus abençoe. O que é isso? Pra descontrair. Tá bebendo o quê, véia? Chope. A véia é bebendo chope. E esse véia é bebendo água. É um caralho. As coisas estão divertidas, meus amigos. Boa noite. Obrigado por vocês terem vindo. Desabafo pra vocês. Eu abri um restaurante. Alguém quer comprar? Mas se fuder, eu não quero mais essa porra não. Vai tomar no cu, rapaz. A inauguração foi terça-feira, faz duas semanas que eu não durmo. Vai tomar no cu? Um restaurante de comida nordestina. Aí o povo chega lá e fala, cozinheira nordestina? O que é que tem a ver? Quantos sushi vocês comerem que foi um japonês que fez? Nenhum. 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 Tá no inferno. Tá no inferno. Minha vida tá no inferno. A inauguração foi terça-feira a inauguração. O dia da inauguração faltou luz. Acabou a água. Acabou a água. E o povo ia cagar e falava. O povo só deixa pra cagar quando falta água. Parece que faltou água. Todo mundo quer cagar no bar. O povo apertado na porta. Eu e o Júlio, eu tava trabalhando. O povo na porta bem assim, ó. E eu, o que é que tu quer? Eu quero cagar. Porra, deu caganeira no bar, rapaz. Então quando falta água, vai se fuder. Fritadeira. A fritadeira tem na cozinha, tem um negócio chamado fritadeira. Que frita as batatas fritas de ceijo, os frangas passarinho. Aí, ó, criança. Essa criança gritando. Que porra é essa criança gritando aí? Vai tomar no cu essa criança gritando aí? Ninguém bate nessa criança, não, caralho? Deve ser fim de rica essa porra que tá aí gritando. É outra coisa que eu peguei. Abuso foi criança. Você vê criança, chega num restaurante lá, no restaurante. Aí chega criança de rico. Criança de rico não presta. Eles não apanham. Não tem doença. Fica dedada no cu dos garçons. Tem uns violeiros tocando. A criança sobra em cima do violão. Eu tenho um sanfoneiro que toca forró no meu bar. A criança fica botando dentro da sanfone. O sanfoneiro lá. E você não pode chutar aquela criança. De vez em quando, quando o pai não tá vendo, eu apago um cigarro neles. Eu apago o cigarro. Vem aqui, ó. No oi. O tio é mau. Vai tomar no cu, rapaz. Criança de pobre. Criança de pobre é diferente. A criança do pobre, ela é assustada. Eu vejo a criança do pobre, ela entra no restaurante. Assustada. Quietinha. Comendo os restos que tá no chão. Eles vão comendo. É maravilhoso. Você tem que ir lá pra você ver. Eles estão quietinhos lá. Eles estão quietinhos. Comendo o guardanapo. As crianças olham e falam. Ah, mãe, que magnífico. Tem luz. Eu não gosto. Eu não gosto. Essa semana eu tô aprendendo muita coisa. Meu bar. É o bar da diversidade. Não se assa gente pra trabalhar. Mas tem desempregado aqui? Tem algum desempregado? Eu estou contratando. Eu tô contratando. Eu treino garçom, cozinheiro, tudo. Meu bar é o bar da diversidade. Eu juro pra vocês. Minha melhor cozinheira é travesti. Minha barmé é sapatão. E o melhor garçom que eu tenha, viado. Até o anão. Não, aí é putaria demais botar o anão. Eu tô atrás de contratar uma puta pra botar lá. Porque de vez em quando vem chupa o pau da gente. Se acalma. Não, bicho, tá, bicho, tá virado, tá virado. Tá virado no caralho, tá virado no caralho. Essa semana chegou lá uma véia. Presta atenção na sua história. Chegou uma véia. Onze da noite. Cheia do zoro a véia. Cheia do zoro. Sabe aquelas véias cheias do zoro? Com os bens virados, aquelas véias? Que mandam colocar o beição, sabe? Sabe aquelas véias comestíveis? Aquelas véias comestíveis. Não é igual a tu, não. Tô falando de véia montada. A véia cheia do zoro montada. Aquela calça pra cima assim que divida a buceta no meio. Aquela calça dividida com a buceta no meio. A véia chegou cheia do zoro e falou. Sou nordestino. E eu falei. Foda-se. Saia do meu bar, cara. Eu sou assim. Eu sou um patrão péssimo. Saia do meu bar. Ela. Não. Eu falei. Tá fechando. É 11 horas. E a véia. Não. Que eu tô trazendo 40 nordestinos aqui pra gastar. Eu falei. Pois, por favor. Se sente. Eu sou prostituta. Eu gosto de dinheiro. Se você me pagar, véia. Eu chupo seu pau se você pagar. Já chupou pau pro dinheiro? Ainda não. Enfim. Deixa eu explicar. Aí a dona. Prazer. Meu nome é Tânia. Tá vindo 40 cearenses gastando o seu bar. Eu falei. Entra. Aí entrou. Chegou. 40 cearenses. Porra. E os bichos dos carram, cara. Hilux. Evoke. Descendo. BMW. Mercedes. Tudo que cearense. Com cara de ladrão. Descendo assim. Com a cara cortada. Teve um que foi preso 18 vezes, minha senhora. Perigosíssimo. Eles entrando. E aí chegaram. E aí a véia já chegou botando boneco. Tem buchada de bode? Falei. Não. Porra. Que badonestino é esse? Que não tem buchada de bode? Eu falei. Não tenho buchada. Se eu trouxesse a cozinha. Falei. Cozinho. A véia foi no carro e trouxe a sacola de buchada. Jogou no travesti. O travesti pegou. Cozinhou a buchada. Tem tequila? Falei. Tem não. Tem no carro. Posso trazer? Falei. Traga. A véia trouxe a tequila? Que cachaça você tem? Eu falei. Eu tenho Salinas. E Pioca. E Pioca 150 anos. E Pioca 160. E passei uma lista de 15 cachaças. Tem 51? Aqui não tinha. Eu falei. Tem não. Ela falou. Tem no carro. Eu posso buscar? Eu falei. A véia trouxe duas garrafas de 51 amarela. E o travesti veio da cozinha com as buchadas. Quando eu olhei aquilo. Eles estavam comendo buchada. Tomando tequila. Bebendo 51. Duas horas da manhã. A véia falou. Frita e dois ovos pra mim. Pois eu fui fritar dois ovos pra miserável da véia. Fritei os ovos pra véia. Voltei. Só eu trabalhando no bar na cozinha. E o travesti? Trouxe dois ovos pra véia. Quando a véia foi fechar a conta. Tinha uma água e dois ovos. Não quero vocês em meu bar. Já falei pra eles. Tudo acontece. A moça que trabalha com medo na excepção. Ela tá ali fora. A moça lá trabalha com medo na excepção. É uma moça muito educada. Só que tipo assim. Entendam que os restaurantes só ficam loucos depois que você tem. Do nada aparece uma barata voando aqui. É desse bar? Não. Elas vêm da rua. Do nada aparece um mocego. E isso não aparece quando o bar tá vazio. Não, amigos. Do nada vem a barata voando e para na cabeça dessa véia aqui. Aí a véia fala. Não, esse bar é nojento. Não é, véia. É você que não toma banho. É diferente. É um negócio diferente. Tô puto, cara. Tô trabalhando. Cabaré da porra. Eu trabalho no bar. Eu ajudo na cozinha. Não sei o quê. Vou, vou, tal. Chega a menina da porta. Todas tremendo, amarela. A menina chegou e falou. Será? Eu falei. O que é que foi? Ela falou. Eu falei. O que é que foi lá? Tem um rato na porta. Falei. O quê? Ela. Tem um rato na porta. Querendo entrar. Falei. Deu uma ficha pra ele. Botei ele na mesa 10, pelo amor de Deus. Porra, vai se foder. Mandei o primeiro garçom embora essa semana. É uma miséria. Mandei embora. Não fazia porra nenhuma. Só conversava. E tava me roubando as caixinhas. As caixinhas é minha. Tava me roubando as caixinhas. O garçom. E aí, isso é real. No sábado, eu falei. Bicho, não precisa tu vir amanhã, não. Viu? Ele, por quê? Eu falei. Não, amanhã só precisa vir, não. Por quê? Eu falei. Não, amanhã já tem jeito pra vir. Chego no domingo. Quem tá no bar cortando os morangos com a faca desse tamanho? O garçom. Cortando morango com a faca de carne. Ele falou. Ô, Ceará, eu vim. Posso ficar? Eu falei. Pode. O cara tá com a faca de carne na mão, minha amiga. Tem várias adotações aqui que eu deixei aqui. Ah, vamos lá. Tem mais uma aqui que eu quero. Isso é um desabafo de dono de bar novo. Tá bom, gente? Não gosto. Tem três tipos de clientes. O rico, que ele vem e ele bebe uma água com gás. Come uma batata frita. Dessa mesa. Esse véio é rico, esse véio aqui. Ó a miséria do véio. Ó a miséria do véio. Um copo d'água pela metade, esse véio tá tomando. Ó o que esse véio gastou hoje. Uma garrafa d'água. Esse véio tem dinheiro, esse véio. O senhor trabalha no quê? Você tem um restaurante? Qual que é o restaurante? O restaurante do senhor é onde? Pomerode? Qual o nome do restaurante? Seu Boteco. Seu Boteco. O véio tá tomando uma água. Isso aqui pro dono do bar dá um desgosto tão grande. É por isso que ele é rei. Porque ele tá gastando com uma água. Você ia no meu restaurante amanhã e não vai mais? Ah, você viu no meu restaurante? Ele é incrível. E o rato? O rato? Vai dizer que no seu não tem rato. Cê é o cu que não tem rato? O seu tem rato catarinense. De Pomerode. Conheço Pomerode. É uma cidade incrível. Fui preso duas vezes em Pomerode. Não, o rico é isso, meu irmão. O rico, ele chega, ele gasta um... Aguinha-se. Vé, rico. Tem restaurante apurado, velho. Ele é rico, cara. O pobre não. O pobre é miséria. Deixa eu achar uma mesa de pobre aqui. Esse povo aqui é pobre. Bebendo rancos. Quatro pratos de asinha de frango. Ele tá chunchando a asinha dentro da cerveja. Essa desgraça aqui, ó. Tu trabalha em quê, irmão? Mexe com turismo de aventura. O que seria um turismo de aventura, não? Vamos ouvir. Parece interessante. A sua vida é uma merda. Embora você seja rico. A dele é o quê? Turismo de aventura. O que seria um turismo de aventura? Turismo, rapel, cachoeira, parapel. Ah, rapel, cachoeira. O que ele fazia? Ele tava lá no 5º. Tá, o pessoal pode dar aquele rapel que vai descendo uma corda, né? É. Descendo cachoeira na corda. Isso. Quem aqui tem coragem? A senhora vai? Você desceu um paredão de 100 metros de corda e não morreu? Eu tenho ódio desse tipo de gente. Eu tenho ódio. Eu torço pra morrer quando eu vejo uma pessoa. Tu tem coragem, véia? Não, cara. Essa véia não vai. Ela tem pouco tempo de vida já, essa véia. Ela vai arriscar o pouco de tempo de vida que ela tem descendo do paredão? Oi? Você é parafusada? Gente, que plateia péssima é essa? Parafusada? Tu tem parafusão na buceta, véia? Acontece até... Não, pelo amor de Deus, eu quero... Eu quero encontrar. Não, minha plateia é péssima, véia. Eles me dão munição o tempo todo, essa turma aqui. Mais pra cima? Você tem parafuso na coluna? Caralho, o que aconteceu com a tua coluna? Você teve um tumor ósseo. Tava um clima tão bom... Véio. O véio vem pra acabar com o clima. Nós tava falando de parafuso na buceta. A véio vem e fala, eu tenho um tumor. Puta um parafuso no tumor. Eu pago pra essa véio ir lá. E esse véio, sem corda. Tem que descer essa garranda ali, ó. Daqui a pouco ela tira o parafuso, pim! Tchau... Tchau, tchau.